Música 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 Escolheu, escolheu não Escolheu, agora escolheu Eu dei boot né, tá sem graça Pô bota dois, primeira vez Nada Ah não, botei errado Música Acabei de jogar aí Que merda Só faz um turn Tomara que não cai Música Música Isso Música 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 Toma, eu levei do... levei não. Ah, sai de fora? Ih, rapaz! Toma! Nossa! Caralho! Ah, não! Toma! Três! Triplo! Esse cara é triplo kill! Ah, não fui não, morri sozinho! Triplo kill! Morri sozinho, velho! Cadê seu negócio? Eu triplo kill pra ver! Cai, calma! Deu! Não! Nossa! Eu fiz uma parada sinistra ali! Nossa! Mais um! Caraca, tá levando todo mundo! A espadinha aqui é muito boa, velho! Mais um! Ah, velho! Caiu de novo! Caiu de novo! Filho pra você! Toma! Um doze! Ah, peguei de novo! Espadinha! Essa mulher é muito fraca, velho! Já tô no nível não sei qual e... E não... Ela não ganha tipo assim, não fica forte! Entendi! Caraca! Caraca! Que isso, velho! Sumi! Que porra de arma! De boiola! Ah, não, velho! Nossa! Bem na hora eu caí! Uhum! Nossa! Também não me cuide na cara! Ah, não, velho! Tá tentando jogar com essa mulher aqui, mas tá difícil, tá bom? Eita! Cai sozinho! Ah tá, gente! Tendi já! Um combo aqui! Um combo aqui! Nossa! Nossa! Ah, ia levar os três, mano! Claro! Isso! Nossa! Lagou tudo, mano! Que isso! Ah, meu carinha fica agarrado ali! Eu não sei sair, velho! Aquela merda! Depois tocou a figura lá, capa! Tem como pular, porra! Ela fica pulando e soca no ar! Eu de volta! Acabou! Nossa! Dei uma porrada ali! Gostosa! Acabou! Acabou com eu tomando uma porrada! Pega 15, mano! Tocou a nível 7 com essa mulher aqui, velho! Não vale nada! Deixa eu ver! Tá embaixo! Nível 3! Ah, tá! Deixa eu ir com esse buffo aqui! Buffo! Aluco de novo, parqueiro, mano! É muito bom! É! Ela faz aquele lobo lá doidão! É mesmo! Agora que eu vim com a mulher, né? É mesmo! É! 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 Isso aqui a gente nunca foi! É! 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 Ó! É! A gente vai ver com o búho, não é? A gente vai ver, não sei ver. Nossa Começa, mãe Começa Martelão de Thor O que eu tô fazendo ali, velho? Que resposta pra você Eita, mano Pistou Eita Ah, que isso Toma, esse aí do Você precisa de um perto Aquele bichão aqui, velho Então o bicho já vai me até daqui Ah, sumiu pra tá fora daqui Ah, não Nossa, aquele é melhor É um merdão aqui, velho Foi um Ah, assim mesmo é que para a bicha coisa aí, velho Nossa Olha lá Caralho Matou eu dois Nossa Foi dois Foi dois mesmo Ah, caiu também Você é burra É isso Caralho Nossa Ah, vou morrer Ah, merda Mais um Mais um Ou mata aí eu morro também Deixa eu ficar com esse índiozinho também Ah 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 Isabel? Afinal de você Vê? Tá Tchau Ti 3 , 2 , 1 , 4 É isso man? Oh tá Não Vou pegar o meu poder Não vou pegar! É isso Ah yeah Hmm É isso Ei ontem O que é isso, velho? Não tô entendendo nada, cadê eu? Isso é melhor esquisitado, velho Não, 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 não Você tem que ir para ela Não, não, não Não, não Não, não Não, não Como é que você tá ganhando aí, fazendo tiro de bota? Sei lá, eu tô parado aqui perto da outra. Até botou, mano. Nossa, meio ueta pra acabar com a graça. Matei outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, com topelura, velho. Olha isso, velho. Tchau, tchau. Eu vou nós dois, mano. Sai, mano. Ah, que isso. Vamos ganhar dois ainda, mano. Espera aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá ocupando um árabe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a nós dois, amansou já. Fala não é árabe.